Em meio às flores, secas e em um campo aberto, Existe um deserto no peito da multidão, Onde a canção que toca é o silêncio, Alma segura nas mãos da solidão. Mas foi no deserto que eles venceram também, Hoje é sua vez, Deus vive em você, Retorne o Rei em majestade, Todo joelho ao chão, ante o nome do Senhor, Eis o reino esperado, Justiça, alegria e paz, Divina redenção. A aflição Comece em nuvens tegras, O suor virou sangue, O manso teve a visão, Na sequidão surgia o oásis, Mas a sede da alma fundava o coração, Mas foi no deserto que ele venceu também, Hoje é sua vez, Hoje é sua vez, Deus vive em você, Retorne o Rei em majestade, Todo joelho ao chão, Ante o nome do Senhor, Eis o reino esperado, Justiça, alegria e paz, Justiça, alegria e paz, Divina redenção. Amém. 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 Amém.